A CIDADE NO BRASIL 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 Aquelas pessoas que gostam dos cafés históricos... Você sabe a direção da Universidade das Mães de Plaza de Mayo? Ele sabe, ele sabe dar o endereço, ok? Bom, lhes conto que na Argentina havia dois grupos políticos, os unitarios e os federales que sempre brigavam, que sempre se peleavam. Uns tinham o color vermelho, o roxo, e outros o blanco. Então, durante a presidência de Sarmiento, Sarmiento foi o que introduzou a educação pública ao país, decidiu acabar com esse problema e representar os dois grupos. Então, o que fez para representar os dois? Ele misturou as cores, misturou o roxo e o branco, vermelho e branco, e ficou rosado. Sangre de animais misturado com tintes vegetais. É incrível, não? Um... Um... E... e depois o comprou Edmundo Rivero, que era um cantante de tangos e o convidou em um lugar especialmente para esta música e hoje ainda ainda tem shows de tango. As mulheres são as que representam a visão de todas as coisas e os meninos, por que? Porque representam o futuro. Então, se se integra todos em um parque... A casa de Gregorio Lezano agora está o Museo Histórico Nacional. Esse é um parque muito importante. Aqui tem as casas típicas dos imigrantes, são esses conventos, vejam? As casas de Zinc. Agora está o Museo de Estudios Navais. É o primeiro barco que usou PN6. Por isso ficou assim. Ves? Está bonita! Uma foto... Obrigado.